A investigação da Polícia Federal diz que ele guardava na casa dele os presentes oficiais para mandar as imagens para as lojas de arte ou as lojas de joias para comprá-las. Então, é aquela questão que a gente tratava muito ontem. O governo Bolsonaro tinha uma dificuldade de reconhecer o que era público e o que era privado. O que era uma questão nacional, ou seja, de Estado, e o que era uma questão privada. A Apex entrou na rasteira, enfim, no freio desse processo. Qual é agora o objetivo da gestão de Luiz Inácio Lada Silva para fazer com que a Apex não cometa os mesmos erros? Olha, a Apex promoveu uma verdadeira devassa. Eu conversei com alguns integrantes, conversa reservada, para saber o que ia além desse relatório que apontou essas irregularidades do Mauro Lorena Cid e também do funcionário fantasma, o ex-médico de Jair Bolsonaro, que recebia mas não aparecia. Foram meses de apuração que eles enviaram para Miami, inclusive, uma interventora chamada Marcha de Jaim. Ela passou uma temporada lá ouvindo pessoas, fazendo conferência de agendas, enfim, para saber como funcionava a Apex durante a gestão de Jair Bolsonaro no que se refere ao escritório de Miami. Bom, só vale lembrar que nos quatro anos de Bolsonaro, a Apex foi submetida ao Itamaraty. E eles contam que a primeira conclusão foi que o escritório de Miami ficou praticamente abandonado durante quatro anos. Não haviam agendas importantes, ela não era uma agência que colaborava com o comércio exterior. O responsável, o chefe do escritório, Mauro Lorena Cid, segundo a apuração interna da própria Apex, não tinha agendas oficiais. Ele utilizava apenas como um escritório pessoal para representar os interesses do então presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Quem comandou essa investigação, inclusive, é um dado curioso, foi a Deise Barreta, que é a diretora de integridade e compliance da Apex. Ela foi chefe de gabinete da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, ela assumiu essa posição no escritório da Apex em Brasília, com a missão justamente de fazer um pente fino em Miami. Bom, e eles decidiram então fazer uma reestruturação do escritório. Eles vão demitir Fernando Spur, segundo eu apurei, que é um remanescente da gestão de Jair Bolsonaro. Era o número dois do escritório na época que Lorena Cid comandava a agência, mas permaneceu lá até hoje. Então, como ele é um funcionário de carreira, existe todo ali um trâmite burocrático para ser seguido até que ele seja demitido.